Oi meninas, olha eu aqui de novo, hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Jonas no tamanho de 10 centímetros, ó tive uma encomenda e a mãezinha escolheu no tamanho de 10 centímetros não vou dizer pra você de quantos a quantos meses serve, até porque é igual eu falo, vai variar de bebês pra bebês eu sempre digo de 9 centímetros serve aproximadamente de 0 a 3 meses, né, mas os demais tamanhos dependem de bebês pra bebês nesse caso a mamãe escolheu vários modelos de vários tamanhos, né, e aí vou correr aqui e gravar pra vocês se ainda não tiver então a sandalinha Jonas mudou pouquíssima coisa, o que que vamos estar precisando fazer a sandalinha? vou usar linha 100% algodão de tex de 295, se você tiver linha de tex 300, use um fio usar dois fios se as tex for 145 ou 151 e pra fazer com essas tex eu usei a agulha 1.75, tá? é, vamos estar precisando de agulha de tapeçaria pra tá costurando é, as minhas etiquetinhas quem faz é a cliques etiquetas está aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, é só você clicar lá que vai direto, né, pra WhatsApp da cliques etiquetas é, cola de silicone pra tá colando a etiquetinha tesoura esse meu botãozinho, eu utilizei um botão, esse botão tem aproximadamente aí, ó um centímetro aproximadamente tá? é, e uma só linha de EVA pra tá colocando dentro da sandalinha isso aqui fica a critério de vocês, quiserem pôr, tudo bem se não quiserem, tudo bem também e misturinha para moldar o sapatinho essa misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer, tá certo meninas? vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês então, bora trabalhar ó meninas, eu já estou aqui com as solinhas prontas de 10 centímetros pra quem ainda não sabe fazer as solinhas vai estar aparecendo aqui em cima é só você clicar que vai direto pra solinha de 10 centímetros é muito pouca diferença aumenta dois pontos, né da 9 pra de 10 então, aqui no caso, pra fazer a sandalinha você vai fazer 4 solinhas da cor que você quiser a minha é azul e branco, tá certo? então, vamos lá primeiro aqui, já estou com as solinhas prontas então, vamos fazer essa parte da frente aqui e vou fazer já com as modificações não vou ficar comparando uma com a outra pra não confundir a cabeça de vocês então, vamos começar a fazer essa parte da frente bom meninas, já iniciei aqui com 26 correntinhas tá? pra fazer a parte da frente feitas as 26 correntinhas você vai fazer mais uma e vai vir aqui na terceira, ó uma, duas, três e vai fazer um ponto baixo e você vai fazendo ponto baixo até no final da última correntinha tem que totalizar o que? 26 pontos baixos contando com as duas correntinhas que fica aqui na ponta tá? vou fazer o meu e volto pra gente continuar prontinho, meninas fiz aqui os 26 pontos baixos vou virar o trabalho com a linha para fora e vou voltar fazendo ponto baixos, tá? aí, caso de dúvida vai contando aqui pra conferir vai dar 26 pontos baixos quando você fizer em cima daquelas duas correntinhas tá ok? então e vamos repetir vai, vem, vai, vem de ponto baixo até atingir oito carreiras tá? então, aqui eu já tô na segunda carreira e aí eu vou fazendo até ter as oito carreiras que vai ficar assim é ponto sobre ponto não tem aumento nem nada é ponto sobre ponto, tá? 26 pontos baixos e vamos fazer oito carreiras quando eu tiver com as minhas oito carreiras eu volto pra gente continuar e aí você vai arrematar e vai deixar um pedaço de linha pra costurar tá ok? bom, meninas já fiz aqui essa aqui, né? 26 correntinhas 26 pontos baixos e as oito carreiras uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito agora nós vamos fazer essa parte aqui da frente então, pra localizar lembrando que as laçadinhas das correntinhas tem que ficar para cima eu quero que fique pra cima então, a linha de costura vai ficar pra esse lado vamos contar esses vãozinho aqui, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze treze por quê? 26 dividido por dois metade, metade pra cada lado é treze então, deu treze aqui e eu vou contar vou voltar contando quatro agora, ó um, dois, três, quatro vou introduzir a minha agulha vou pegar aqui a laçadinha vou fazer duas correntinhas que equivale a um ponto baixo e sigo fazendo a sequência de oito pontos baixos então, eu já tenho duas correntinhas que equivale a um ponto baixo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito viro com a linha pro lado de fora e volto fazendo pontos baixos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito aí eu já vou cortar que eu já vim escondendo essa linha e vou repetir aqui, meninas até terem dezoito carreiras de ponto baixo então, eu já fiz aqui duas, ó uma, duas agora eu vou seguir fazendo até atingir dezoito quando eu tiver com as dezoito prontas eu volto aqui pra continuar meninas, já fiz aqui as dezoito carreiras uma, duas, três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez onze, doze, treze, quatorze quinze, seis, dezessete, dezoito então, agora eu vou cortar um pedacinho pra tá costurando a voltinha onde passa o fecho, né faço aqui uma correntinha e puxo todo o fio aqui pegar a agulha de tapeçaria cadê a agulha? deixa eu achar minha agulha aqui então, aqui já passei a agulha de tapeçaria né as laçadinhas para cima então, aqui pra vocês localizarem o fio que eu deixei pra costurar eu vou deixar aqui pro lado da minha mão da minha mão direita e aí, já vou deixar aqui a laçadinha pra cima pra não se confundir já vou dobrar assim pra não se perder aí, como é que eu vou localizar? vou localizar aqui a primeira carreira que fizemos dessa daqui, ó e vou contar uma, duas, três, quatro, cinco quando você contar as cinco você vai ver que vai ficar essas laçadinhas aqui assim, ó essas laçadinhas e vai ser aqui que vamos costurar tá? não tem mistério, não tem segredo é a mesma coisa das outras sandalinhas, ó uma, duas, três, quatro, cinco e vou costurar nessas laçadinhas assim, ó nessas nessas laçadinhas aqui, tá? então, eu vou costurar o meu aqui e volto pra gente continuar fazendo a sandalinha prontinho, meninas costurei aqui, tá? onde vai passar a parte do fecho então, você pode fazer dois desse dois desse daqui tanto pro pé direito quanto pro pé esquerdo o que vai diferenciar o pé direito e o pé esquerdo é o fecho na hora de tá fazendo tá ok? então, agora já vamos pegar aqui a solinha porque vamos trabalhar a parte do calcanhar agora tá? então, como aqui o meu é branco eu vou tá pegando a solinha branca então, vamos lá aqui está a minha solinha branca essa parte mais larga é a parte da frente e aqui é a parte de trás então, pegue dois pedacinhos de linhas aí pra gente tá marcando pra tá fazendo a parte de trás aqui da sandalinha pronto, peguei dois pedacinhos de fio agora, vamos aqui localizar a solinha como é branca e eu também esqueci de ligar a luz aqui pra tá fazendo pra tá melhor mostrando o que que vamos ter que fazer? vamos ter que localizar aqui a parte do calcanhar a parte da frente e localizar aqui a última diminuição dessa carreira aqui depois que você localizou a última diminuição você vai contar um, dois, três, quatro pontos altos e vai marcar a linha aqui, ó é a mesma coisa da outra sandalinha de nove tá, gente? opa, não trompa aqui não e aqui do outro lado a mesma coisa localiza o aumento e conta depois quatro pontos altos um, dois, três, quatro e marca também vai ser aqui que vamos começar a fazer a parte de trás do calcanhar tá certo? na parte do calcanhar meninas eu fiz em ponto alto relevo né mas se você não quiser fazer em ponto alto relevo você pode tá pegando somente a laçadinha do lado de dentro e subindo a carreira de ponto alto eu vou fazer em ponto alto relevo eu não sei fazer o ponto alto relevo então eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês é só clicar pra quem não sabe fazer ainda pontos básicos lá tem todos os pontos básicos que utilizamos pra fazer sapatinho não só sapatinho como também outras peças de crochê tá certo? então eu vou introduzir minha agulha aqui ó onde eu marquei de baixo para cima essa é a parte da solinha o avesso tá aqui pra baixo então eu vou introduzir aqui de baixo para cima vou puxar essa linha daqui aí eu vou puxar a minha linha que eu vou começar a fazer o sapatinho vou puxar ela aqui pra baixo tá? vou fazer uma laçadinha eu começo assim tá gente? o ponto alto relevo vou puxar a laçadinha vou deixar ela assim tá? aí eu venho aqui uma casinha anterior introduzo a agulha de cima para baixo vou puxar essa laçadinha aqui pra ela acima tá? e vou iniciar assim fazendo três correntinhas uma duas três aqui equivale a um ponto alto aí eu vou seguir fazendo ponto alto relevo até lá do outro lado ó introduzo a agulha de cima para baixo passo aqui na outra casinha puxo e faço um ponto alto e vou fazendo isso aqui até chegar lá na marcação vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar bom meninas fiz a carreira de ponto alto relevo até aqui na marcação então já vou tirar a minha marcação e agora eu vou mostrar pra vocês uma coisinha aqui na parte do calcanhar eu até tinha esquecido eu tô com uma sandalinha Jonas pronta aqui já pra entregar pra uma cliente no tamanho de nove centímetros então eu vou estar mostrando aqui pra vocês ó a caixinha da set place vou estar mostrando aqui pra vocês a diferença na parte do calcanhar quando eu fiz o calcanhar igual a de nove centímetros o calcanhar ficou muito baixo né porque a sandalinha é maior então eu fiz de um outro jeito aqui acabei gostando e ficou bom olha a diferença da altura pra vocês verem tá vendo essa é a de dez centímetros e essa é a de nove olha não mudou nada continua a mesma coisa né então aqui eu vou ensinar pra vocês o que eu fiz na parte do calcanhar pra poder ficar maior da altura na sandalinha então já fiz aqui a carreira de ponto alto relevo eu vou voltar agora meninas não vou voltar fazendo ponto baixos eu vou estar voltando fazendo meio ponto alto então viro o trabalho com a linha para fora faço aqui um ponto baixo e uma correntinha que equivale a um é equivale um meio ponto alto meio ponto alto isso e vou seguir fazendo aqui meio ponto alto até lá do outro lado em cima daquelas três correntinhas tá eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar o resto do calcanharzinho prontinho aqui meninas cheguei no final fazendo a carreira de meio ponto alto certo então agora eu viro o trabalho pra fora com a linha para fora e volto fazendo o que? pontos altos eu vou repetir isso meninas até terem três carreiras de ponto alto e três carreiras de meio ponto alto então como que vai ser isso? eu vou de ponto alto e volto de meio ponto alto é uma confusão por causa dos nomes mas não é não tá bom? olha meu celular diz que tá vibrando eu tirei pra não vibrar mas vibra assim mesmo ô celularzinho então aqui ó vou pôr no modo avião pronto então aqui eu estou indo de ponto alto novamente quando eu chegar aqui no final eu vou voltar fazendo meio ponto alto depois volto fazendo ponto alto chegando no final volto em meio ponto alto então tem que atingir três essa aqui do fecho vai ser a última que vamos fazer então ó um dois três de ponto alto um dois três de meio ponto alto eu vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês prontinho meninas já fiz aqui ó vou mostrar pra vocês uma carreira de ponto alto que é a carreira de ponto alto relevo a carreira de meio ponto alto outra carreira de ponto alto meio ponto alto ponto alto e meio ponto alto então tem uma duas três de ponto alto e uma duas três de meio ponto alto tá certo agora vou mostrar pra vocês aqui a parte do fechinho eu já fiz aqui o meu pezinho esquerdo né o pezinho esquerdo é aquilo que eu falo é o sempre o mais fácil de tá fazendo pra você fazer o pezinho esquerdo quando você chegar aqui a última nessa nessa última carreira aqui de meio ponto alto o que você vai estar fazendo nessa parte do fecho eu coloquei mais duas correntinhas né então eu vou fazer aqui 26 correntinhas tá vou fazer aqui faz de conta eu estou fazendo aqui as 26 correntinhas ai perdão já trompei na câmera de novo vou estar fazendo aqui faz de conta eu fiz as 26 tá faz de conta eu fiz as 26 correntinhas depois que eu fiz as 26 correntinhas eu vou marcar aqui né e vou fazer mais 1, 2, 3 dou a laçada na agulha vem aqui onde eu marquei no caso você vai contar 1, 2, 3 na quarta correntinha você vai fazer 1 ponto alto alongado e eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos alongados tá 8 pontos altos alongados depois que você fizer as 8 pontos altos alongados o que você vai fazer você vai continuar fazendo em cima das correntinhas ponto alto normal depois que você fez os 8 pontos alto alongado você vai vir fazendo pontos altos normais vai passar aqui por cima todinho e vai arrematar aqui na pontinha tá então vai ficar desse jeito aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês ó deixa eu tirar aqui ó fiz aqui as 26 correntinhas fiz os 8 pontos altos alongados voltei fazendo pontos altos normais até aqui no final e arrematei tá ok então agora vou desmanchar aqui pra gente tá fazendo o pé no caso direito minutinho meninas desmanchei agora aqui como que vamos fazer como que vamos fazer pra tá fazendo o pé direito vou virar a linha com a agulha ó meu Deus do céu vou virar a linha para fora e vou fazer pontos altos até lá do final tá ó vou fazendo pontos altos até a enroscou a linha aqui peraí fazendo pontos altos até no final dessa carreira aqui ó até aqui quando eu tiver aqui eu vou voltar pra gente continuar prontinho meninas ó cheguei até aqui no final com a carreira de ponto alto bom agora que cheguei aqui no final eu vou fazer as 26 correntinhas tá então vou fazer aqui as minhas 26 correntinhas e volto aqui pra continuar prontinho fiz aqui as 26 correntinhas agora eu vou fazer mais 3 tá pra tá voltando vou vir aqui na quarta correntinha e vou fazer um ponto alto alongado esse ponto alto alongado que eu faço passa tranquilamente o botãozinho que eu mostrei no início do vídeo tá então eu vou fazer aqui os 8 pontos alto alongado e volto prontinho feito aqui os 8 pontos altos alongado agora eu vou retornar fazendo pontos altos normais tá sobre as correntinhas então eu vou fazer aqui quando eu chegar na última correntinha tiver feito lá na última correntinha os pontos altos eu volto pra continuar prontinho fiz aqui tá até na última correntinha e se vocês perceberem vai ficar de cabeça para baixo não tem problema é assim mesmo que ele tem que ficar quando você terminar aqui você vai aonde você fez esse ponto alto no mesmo lugarzinho vai fechar com ponto baixíssimo tá e aí você já pode cortar e arrematar esconder o fio tá ok então eu vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar meninas arrematei e agora o que que nós vamos fazer vamos passar a carreira de ponto baixíssimo então eu só vou finalizar aqui falando com vocês é porque agora vai entrar partes do outro vídeo da sandalinha Jonas do vídeo de nove centímetros a parte do acabamento de costura da solinha de pregar o botão do ponto baixíssimo de unir as solinhas é a mesma coisa então eu não acho necessidade de eu estar gravando novamente e por isso eu vou finalizar o meu sapatinho aqui pra não ficar demorando mais a encomenda e vou juntar a parte do de nove centímetros com esse sapatinho aqui que eu acabei de gravar então meninas eu espero que tenha ajudado vocês tá se vocês fizerem postem no grupo aprendendo crochê conharia nascimento aprendendo crochê conharia nascimento grupo do facebook tá aqui na descrição do vídeo o link do meu grupo coloca lá que a sandalinha é tamanho nove ou dez centímetros até porque a aparência fica igual e aí não dava perceber se é nove ou dez agora quando vocês escrevem eu consigo saber quando o sapatinho é maior e ele é menor tá ok meninas ainda o vídeo aluno acabou continuem aí assistindo pra vocês estarem fazendo na parte do acabamento e finalizando o sapatinho beijão fica com deus e tem mais vídeo aí viu eu vou arrematar o meu e volto pra gente continuar agora meninas nós vamos passar o ponto baixíssimo né eu vou produzir minha agulha aqui ó tá vendo dentro dessa casinha aqui parece uma casinha assim dessa correntinha então eu vou começar por aqui pra tá fazendo a carreira de ponto baixíssimo aqui tá então eu vou traduzir aqui e vou passando aqui ó a carreira de ponto baixíssimo com cuidado sem puxar muito né pra não acochar muito isso aqui ó e vou fazendo vou passando essa carreira de ponto baixíssimo aqui tudo em volta aqui dessa parte do calcanhar não tem como eu falar pra vocês vai ficar tantos porque esse aqui vai ser você e o seu trabalho olhando aí então eu vou passar aqui em volta aqui em cima né vou passar todo em volta do fechinho todo em volta aqui do fecho ó aqui também na parte de baixo e descer aqui tá quando eu voltar tiver aqui eu volto pra gente continuar prontinho meninas ó fiz aqui né passei tudo aqui em volta ó e agora aqui eu vou puxar esses fiozinhos para baixo com isso eu uso a agulha 1.25 né não sei se vai dar pra ver lá 1.25 que ela é bem fininha e ótima pra tá fazendo esses acabamentos então eu vou introduzir aqui ó bem nesse rumo aqui vou puxar a linha aqui aí eu sempre faço isso aqui ó pra ela não não voltar e ficar me atrapalhando faço isso aqui ó tá aí se você quiser cortar isso aqui um pedacinho pode cortar esse outro aqui a mesma coisa vem aqui ó puxo ele aqui pra dentro ó e faço esse mesmo acabamento eu faço com esses pontinhos assim né aí eu corto um pouquinho só pra não ficar me atrapalhando e agora vamos marcar aqui a parte da frente já vamos costurar a parte da frente ó tá vamos lá meninas pegue aí quatro pedacinhos de fios pra você tá marcando esse aqui é os pitoquinhos das próprias que eu tô trabalhando aqui quatro pedacinhos e vamos localizar aqui pra tá marcando tá essa aqui é a parte da frente do sapatinho é você pode localizar por aqui pelos pontos altos ó pelos aumentos ou aqui depois da onde você fez aqui né essa parte de trás então eu vou só mostrar pra vocês como que é desse lado aqui vou marcar ó aqui é o ponto alto da onde a gente terminou esse daqui né depois dele nós vamos contar sete e marcar ó um dois três quatro cinco perdi as contas depois dele um dois três quatro cinco seis sete e vou marcar esse aqui é um dos jeitos que você pode achar pra marcar tá aonde depois aonde você marcou vamos contar oito pra marcar de novo por que oito porque fizemos aqui né oito carreiras aqui então nós temos que deixar oito pra tá costurando então da onde eu marquei aqui eu vou contar aqui ó da onde eu marquei vou contar um dois três quatro cinco seis sete oito e vou marcar aqui esse aqui é um lado tá agora o outro lado como que vai ser o outro lado eu vou ensinar vou mostrar como que marca a partir dessa carreira aqui da frente tá ai ai eu tô com dúvida faz igual eu fiz aqui desse outro lado então aqui você vai localizar o último ou primeiro aumento né aqui está ele então em cima dele aqui ó você vai marcar tá vendo aqui deixa eu ver se eu consigo tirar o foco aqui ó aqui ele um dois e você vai marcar aqui em cima dele ó tá vou marcar aqui aqui ó olha o aumento marquei aqui em cima e ai depois que você marcou aqui você vai contar né um dois três quatro cinco seis sete oito e vai marcar então é facinho pra tá marcando tá certo e aqui ó se você tiver na dúvida você vem aqui e confere ó um dois três quatro cinco seis sete marcado tá então agora eu vou pegar aqui e passar a agulha naquela linha pra tá posturando ó já passei aqui a agulha tá vendo aqui está o avesso então esse é pra cima como o sapatinho tá virado assim então eu vou pôr ele assim mas se tiver de frente pra você depende do jeito que você estiver trabalhando então aí você vira pra você né então vamos virar aqui assim já de lado que eu vou costurar essa primeira parte aqui tá vendo a agulha tá aqui ó então nós vamos costurar a primeira parte aqui então eu vou introduzir a minha agulha aqui onde tá a marcação e já vou tirar essa marcação daqui vou puxar todo o trabalho tá ó aqui ó a minha costura é aquela que vai e volta vai e volta no mesmo lugar aqui eu já enfio essa primeira aqui e não volto mais pra lugar nenhum aqui já é o número um tá aí eu venho aqui no próximo pego aqui subo e desço no mesmo lugar tá ó aqui dois vem aqui ó terceiro subo e desço mesmo lugar terceiro subo aqui ó desço no mesmo lugar tá vendo aí subo aqui vou mostrar esse aqui esse lado que o outro não vou tá mostrando tá subo aqui e desço ó aqui e desço tá vendo aqui e desço e aqui é o último então eu já tiro aqui a marcação nem sei se estou mostrando gente ou perdão tá mas esse jeito de costurar aqui é igual dos outros sapatinhos que eu ensino quando tem que costurar tá e desço aqui pra passar pro outro lado eu vou utilizar a mesma linha entendeu vou utilizar a mesma linha como minha área eu vou vir aqui ó eu venho e entro aqui no meio de um desses pontos faço isso aqui de igual de costura do jeito que você achar melhor né isso aqui eu sei que ele não solta né nem frouxo e vou passando aqui ó desse jeito aqui entre os pontos sem apertar sem puxar muita coisa tá só passando até chegar mais ou menos no rumo aqui desse desse do outro lado da marcação tanto aqui quanto aqui aí quando chegar bem aqui perto o que que eu faço eu venho aqui faço isso aqui de novo ó tá vendo tá isso aqui tá bem folgado não tá apertado faço isso aqui de novo ó ó por que faço isso? porque quando eu entrar aqui e puxar não vai repuxar essas linhas que eu passei aqui né então eu vou pôr aqui ó no rumo esse fiozinho depois que eu tiver costurado eu vou passar ele pra baixo então eu vou introduzir minha agulha aqui pra mim não se perder ó tirei a marcação e vou começar e vou começar a costurar o mesmo processo vou só puxar esse aqui pra mostrar pra vocês como não puxa ó ó lá ó tá vendo? tô puxando e esse fio continua parado então eu vou costurar esse mesmo processo igual eu fiz do outro lado tá bom? prontinho meninas ó terminei de costurar aqui arrematei ele aqui embaixo agora eu vou pegar esse fiozinho né e vou puxar ele aqui pra baixo também esse é o acabamento que eu faço aqui que isso aqui ó essas fios aradinhas aqui ninguém vai ver que ele vai ficar dentro da solinha então agora vamos fazer vamos unir já as solinhas se sobrou aqui ó igual aqui no caso já sobrou linha o que que eu faço? eu já coloco o botãozinho aqui e ara como que você faz pra costurar o botão? gente meu botão sumiu achei é fácil simples eu só dou uma puxadinha aqui uma ajeitadinha coloca o botão aqui pega essa agulha passa aqui ó passa aqui uma ponta vou mostrar pra vocês como que eu faço com esse botão todo mundo às vezes pergunta então deixa uma ponta aqui pega essa outra passa aqui se você achar que tá pequena a linha pra trabalhar corta maior né faço um X se você quiser fazer o X pode fazer ou se você quiser fazer com a linha retinha que pode fazer e pronto fiz aqui o X e agora e ara o que que você faz? eu venho aqui e dou aqui nó isso mesmo dou um nozinho ó um dois dou até três nozinhos três bem apertadinho e corto esse pedacinho de linha e ara esse nozinho não machuca o pé do bebê não você sabe porque ele não machuca porque quando você puxa ele aqui ó pra você passar o crochê ele automaticamente ele se enfia aqui dentro do crochê que você nem vai perceber quando você passa o dedo aqui ó você pode pegar e fazer depois você passa o dedo aqui você nem sente o nozinho aqui praticamente então aqui já fiz já fiz ele aqui se você já quiser passar ele aqui opa pode passar aqui dentro vamos passar ele aqui dentro vai vai bebê aí saiu aqui eu contei ó aqui eu contei os pontos alto alongado isso aqui é a voltinha então eu não contei eu contei um dois três quatro abri ele aqui no meio e passei no botão que daí a mamãe consegue regular aqui tá mais pra trás mais pra frente ó passou perfeitamente olha aqui está quase pronto então vamos lá agora unir a solinha para unir a solinha tem vários jeitos né tem aquele que fica o pontilhado pra cima e tem o que fica as correntinhas pra cima as laçadinhas esse aqui eu deixei as laçadinhas para cima se você quiser deixar o contrário você tem que fazer um outro processo você tem que trabalhar com o sapatinho praticamente de cabeça para baixo aqui meninas pra unir a solinha assim ó creio eu que a maioria já deve saber quem acompanha o canal com o pontilhado pra cima eu vou ter que unir as solinhas assim e trabalhando com o pontilhado pontilhado não perdão e trabalhando com os pontos baixíssimo assim pra cima para ficar com as voltinhas da correntinha se eu fosse fazer o pontilhadinho eu teria que trabalhar com a solinha assim ó de cabeça para baixo né porque daí as laçadinhas ia ficar aqui e o pontilhado aqui então pra você iniciar isso aqui você vai puxar assim pra fazer o pontilhado vou mostrar aqui pra vocês então você iria iniciar desse jeito aqui ó pra tá fazendo o pontilhado eu não vou nem só vou mostrar só não vou nem dar os nozinhos aqui pra começar tá ó então você iria fazer isso aqui pra tá começando a fazer o pontilhado lá pra cima vou virar aqui pra mostrar o pontilhado pontilhado que eu digo é esses aqui ó tá vendo esse aqui e as laçadinhas tá pra cá porém eu quero que as laçadinhas fiquem para cima então pra você localizar certinho eu gosto de contar a sua linha eu tenho que ficar com ela o avesso então eu vou introduzir ela por aqui assim ó tá vendo mais ou menos aqui no rumo e vou contar aqui ó quantos pontos altos eu deixei ó um, dois, três, quatro vou entrar aqui no quinto pra ter certeza vai ficar certinho lá do outro lado ó quinto depois aqui desse aumento tá vendo eu contei aqui ó um, dois, três, quatro, cinco assim ó aí o que eu vou fazer aí eu vou puxar a linha e vou deixar dar a laçadinha porque o nozinho eu quero que ele fique pra dentro e essa ponta também pra dentro assim tá aí eu vou vir aqui da sua linha também vou localizar aqui dentro o ponto alto o aumento ó e tá bem aqui ó e vou contar um, dois, três, quatro cinco aqui ó ó deixa eu tirar aqui ô Yara gosto de mostrar bem certinho pra não ficar dúvida depois então vamos lá aqui está o aumento ó o aumento depois dele eu vou contar um, dois, três, quatro cinco pontos altos e vou introduzir a agulha aqui ó então ficou bem certinho aqui gente ó e vou pegar aqui ó e vou unir assim tá ó tá e agora aqui eu vou pegando as duas laçadinhas tanto da solinha de baixo como com a solinha de cima e vou passando ó o pontilhado tá pra cima e as laçadinhas ó perdão o pontilhado tá pra baixo e as laçadinhas estão pra cima tá vendo e aí eu vou passando aqui também ó pegando de dois em dois e vou passando aqui por aqui isso aqui é com calma devagar sem puxar muito né ó então é isso e eu vou fazendo isso aqui meninas até quando chegar por aqui ó mais ou menos nesse rumo aqui ó eu vou fazer até chegar aqui mais ou menos esse rumo pra eu poder enfiar a palmilhinha aqui dentro tá meninas cheguei mais ou menos até aqui onde eu falei agora eu vou pegar aqui aquela palmilhinha que eu fiz ele é de EVA e vou pôr aqui dentro tá vou pôr ele aqui dentro isso é só se você quiser tá e vou continuar unindo agora vou fechando aqui até chegar aqui quando chegar aqui eu volto pronto meninas ó aqui foi aonde eu comecei tá então eu vou fazer aqui dentro vou entrar nesse mesmo lugar onde eu comecei e também vou fazer aqui o ponto baixíssimo vou cortar aqui minha linha vou puxar tudo tá e vou pegar uma agulha um ponto 25 ó vou introduzir ela aqui e vou entrar dentro desse primeiro ponto baixíssimo assim ó tá vendo e vou puxar esse fiozinho aqui pra cá ó opa peraí não deu certo puxar ele aqui pra dentro ó vou puxar aí vou ajeitar vou arrumar ele aqui e vou puxar ele todo pra dentro do sapatinho aqui tá não dou nenhum nozinho não esse acabamento sempre fiz nos meus sapatinhos desde quando eu comecei e até hoje eu não tenho não tive nenhum problema com eles ó e passei tudo aqui pra dentro tá e agora vou pegar a misturinha vou umedecer pra tá moldando tem gente que não usa tem gente que usa porém a misturinha não é pra deixar o sapatinho duro tá não é pra deixar o sapatinho engomado ele assim só pra você moldar que significa o que? moldar você vai colocar os pontinhos nos seus lugarzinhos e quando ele secar o sapatinho vai tá todo arrumadinho não vai tá todo troncho essas coisas né é isso que eu faço pros meus sapatinhos ficarem arrumadinhos então eu começo aqui pela parte de baixo depois vem aqui pela parte de cima né arruma aqui ó arruma assim aqui 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 na parte do calcanhar dou umas puxadinhas pra cima de leves só pros pontos altos se alinharem tá ó de leves é tudo de leves vejo se ele não está torto ele está aqui certinho né arruma aqui dou uma arrumadinha aqui nesses pontos baixos aí eu sempre coloco os dois dedos aqui dentro pra dar uma amassadinha assim né na solinha pra ela ficar mais retinha e também aperto aqui um pouco pra ela dar é que como a gente vai trabalhando ela acaba ficando larga né e fazendo assim ela vai ficar junto da finura da palmilinha que a gente colocou aqui dentro o sapatinho não vai ficar tão largão no pezão do bebê não tem dó de falar pezão né gente aqueles pezinhos eu amo pezinho gente tem uma parte favorita do bebê que eu gosto é o pé pé e mão ó aí agora aqui ó venho aqui e coloco aqui de volta então é assim que eu moldo o sapatinho pra tá finalizando e deixo secar entendeu deixo secar então tudo que eu fiz nesse pezinho aqui você vai fazer no outro também porém você só vai trocar aqui a posição do fecho né então eu dou uma olhadinha aqui pra assim de frente também pra mim né de frente pra mim pra ver se tá tudo ok ó tá tudo ok aqui aqui também e agora eu vou deixar secar esse aqui tá úmido e esse aqui já tá sequinho e aí eu vou colocar as minhas etiquetas que eu esqueci de mostrar no início do vídeo que quem faz as minhas etiquetinhas é a Clix etiquetas e eu colo a etiqueta colo a etiqueta com cola de silicone cola fria cola líquida ó cola de silicone líquido cola fria transparente eu colo com esse daqui deixa a cola descer pronto aí eu passo uma etiquetinha pra não sujar tudo o sapatinho gente eu tenho uma pinça velha essa pinça é o que me auxilia então aí ó não vou sujar meus dedos eu seguro aqui pego o sapatinho e faço isso aqui ó ó dou uma achatadazinha aqui assim e coloco a etiqueta aqui dentro e finalizo assim assim que eu colo minha etiquetinha tá e quando é aqui igual essa aqui na sandalinha Luiz né que eu coloquei aqui essa aqui é a sandalinha Luiz já tem no canal também eu passo aqui a cola colo assim ó ó colo assim aí seguro com o dedo e finalizo assim tá então é assim que eu colo as minhas etiquetas então é aqui já tá coladinha essa outra eu vou esperar secar pra pôr a minha outra pra mim pôr a etiquetinha gente eu estou apaixonada nesse modelinho se vocês fizerem posta no meu grupo aprendendo crochê conharinha nascimento grupo do facebook tem tudo aqui na descrição o link do meu grupo o link das minhas redes sociais o link das minhas parcerias tá certo então é isso meninas espero que vocês tenham gostado quero ver lá no meu grupo de várias cores de vários tipos de enfeite coloca lá sandalinha tal o nome dessa sandalinha vai se chamar jonas então coloca santa linha jonas e coloca pra mim saber porque às vezes você vai decorar de um jeito de outro e possa ser que passa batido sem eu saber que é a sandalinha jonas tá certo meninas então um beijão fiquem todas com Deus espero que tenham gostado e até mais tchau 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 Obrigado.